Música Mais uma biblioteca se calou na zona de Nharavi, na região de Guilhundu, do Estrela de Zavala, província de Inhamban, que vivia nestas condições. É uma anciã de 72 anos de idade, a Beatriz Munguambi, que com recurso a uma corda, tirou a sua própria vida, dois dias depois do início do presente 2022. Tudo aconteceu nesta mangueira, onde segundo as nossas fontes, antes do sucedido, a finada comeu uma manga, e depois com a ajuda destas estacas, alcançou a altura suficiente e executou-se. Viria a ser descoberto por este jovem que passava nas proximidades. Eu saí de casa, era prograpando, se estou aí no caminho, vê uma pessoa, estava brindando, mas não consegui ver quem é, voltei, chamei pai. Só vendo uma pessoa aí, não sei o que está a acontecer. Fico com ele, paramos aí no caminho. Se paramos no caminho, vimos que é uma pessoa. Depois daí saímos para o quê? Vou chamar-lhe chefe de guarda, não. E viemos aqui ver o quê? A pessoa está morta. Notícia recebida com tristeza por membros daquela comunidade. Muito triste, muito triste para mim. A corda não é boa, não é boa. Muito triste. Eu queria deixar de que toda a população, quando tem um caso, não se resolve por mim, tem forqueado. É preciso resolver o caso pessoalmente. Apelo reforçado por líderes daquela zona, ou seja, dinharável. É um infortúnio que entra negativamente nas estatísticas do governo do Distrito de Zavala. Legenda Adriana Zanotto